No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez informação aí sobre Douras Costa, informação sobre Alisson e também de um jogador que já jogou no Grêmio e pode retornar. Fica ligado então nesse vídeo que tem muita informação pra vocês. Por isso, ah, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas do mundo. Doura, inclusive, é o mais confiável e o que tem mais parcerias com clubes e ligas de futebol. Ganhe muito dinheiro fazendo seu primeiro depósito e apostando aí em diversos jogos, não só do Brasil, até porque por enquanto terminou, né, vai ter agora só no Galchão, no Paulistão, Cariocão e tudo mais. Porém, você pode fazer diversas apostas em vários e vários jogos do mundo e também de outros esportes. E agora você pode ganhar 130% do seu valor investido de volta, ou melhor, pra apostar, né? Então vocês podem colocar o cupom no tag 1 ao momento que vocês vão fazer seu cadastro e fazer o seu depósito e ganhar 130% do seu valor. Depósito ou 50, vocês vão ter aí, então, 130, isso? 130 reais pra fazerem as suas apostas. Beleza? Então, gurizada, vai lá, te registra, te cadastra e usa o cupom no tag 1 no One X Bet. Então, gurizada, vamos lá. Informação, tá? Essa informação vinda lá do Juliano Parceraço aqui da Copero TV, se inscreva no canal dele também. É de que Grêmio e São Paulo estão conversando pra fechar negócios em duas frentes, tá? Uma é a troca envolvendo o Alisson pelo Orejuela. Isso mesmo, o Alisson do Grêmio estaria indo para o São Paulo. E Orejuela, lateral direito, Orejuela, poderia retornar para o tricolor gremista. Tá, e a outra grande frente aí seria do São Paulo para contratar Douglas Costa. A proposta oficial pode ser apresentada ainda nessa semana, tá, gurizada? Então, o São Paulo não desistiu e deve contratar, sim, o Douglas Costa, caso, caso, o seu empresário e o próprio Douglas Costa queiram, né? E acordem aí junto com o Grêmio para a saída do jogador para o São Paulo. E o Grêmio também aí consultou ao Galo pelo jogador Ioram. Os mineiros têm interesse em emprestar o jogador e um dos clubes interessados também é o Coritiba. O Juliano Brito falou com o Lucas Tanaka, setorista do Galo, para saber o salário do jogador. E entre imagens CLT, o Ioram recebe 211 mil reais mensais. Então, Ioram, de 28 anos, que é um meio campista, é mais um jogador que poderia estar na mira do tricolor e que deve aí ser um dos jogadores reforços que o Grêmio tanto gostaria de trazer, né? Lembrando que o Grêmio vai trazer... Ó, deixa eu ver... Bom, não vamos nos perder, tá? São dois laterais direitos, um esquerdo, dois zagueiros, um meia e um atacante. Essas são as posições que o Grêmio procura ainda, né, no mercado e deve trazer. Cuidado, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo. Valeu, abraço, fui! Tchau, 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 tchau!